Música Dado esse dano Jesus Cristo, vosso Filho, carinho e verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Virgem Maria que ela nos abençoe, que o nosso sírio seja um momento de encontro fraterno, da busca de uma fé e caminhamos junto com ela para chegarmos a Jesus Cristo, vosso Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com vós, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso Filho, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Música